Me Afastei Pra longe andei Tentei viver longe de Deus Caído aos pedaços Me encontrava sem amor Desesperado sem Jesus Remei meu barco em direção ao mundo Me afastei dos teus preceitos, Senhor Me arrependi por isso Não quero estar sem Cristo O verdadeiro Salvador O coração Longe do Criador É como a raiz de uma flor Ao vento Um Deus tão grande Faz valer a pena Viver em santidade Viver em comunhão Me afastei Pra longe andei Tentei viver longe de Deus Caído aos pedaços Me encontrava sem amor Desesperado sem Jesus Remei meu barco em direção ao mundo Me afastei dos teus preceitos, Senhor Me arrependi por isso Não quero estar sem Cristo O verdadeiro Salvador O coração Longe do Criador É como a raiz de uma flor É como a raiz de uma flor Longe do Criador Longe do Criador É como a raiz de uma flor Ao vento Ao vento Um Deus tão grande Faz valer a pena Viver em santidade Viver em comunhão Oh, 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 oh